Perfeito, agora que eu consegui meu titã, acho que já está tudo pronto para a gente atacar aquela ilha amaldiçoada, né? Marley já está toda reunida e bom. E aí? E aí? E aí, Drank? Calma aí, seguindo na transformação, se afasta um pouco. E eu se afastar? Por quê? Calma aí, calma aí. Por quê? O que você acha? Bum! Calma, calma. Caraca, caraca. Estou terminando aqui. Corre, Ericão. O titã está fugindo, cara. Não quero saber. Agora, Ericão, você vai aprender a controlar o seu poder de titã. Toma. Caraca, rapaziada. Peguei. Ah, não peguei não. Não, o que? O cara querendo pegar, né? Toma essa sereninha aí. Toma essa sereninha aí. Virei o Ericão de volta. Toma, Ericão. Agora você está vendo que quando você estiver com muito tempo, você consegue se transformar no titã encuraçado. Caraca, mano. Toma esse Jake aí, mano, por favor. E você, Drank? Como você está, Drank? Ai, ai. Como é que eu estou? Como é que eu estou? Tranquilão. Porque, ó, toma. Boa. Caraca. Vamos fazer então a nossa estratégia. Drank, você sabe que vai ser hoje que vamos invadir lá, né? Sim. Agora a gente tem que saber de um plano, né, mano? Ó, eu já planejei tudo. Primeiro a gente vai ter que entrar lá. O Krins vai explodir as muralhas com o poder do titã colossal. Como o Ericão é o mais forte na força física, ele vai sair batendo em tudo, arrebentando tudo, tudo. Eu vou sair quebrando tudo, galera, tudo. Sim. Eu vou usar o meu fluido e vou acumular o máximo de titãs pra dentro das muralhas, porque eu consigo atrair os titãs. Então eu vou levar um monte de titã pra dentro da muralha pra ajudar a gente. Enquanto o Ericão vai sair derrotando tudo, o Krins explodindo tudo. E, Drank, você tem uma missão. Qual? Porque depois de tudo isso a gente vai ter que se infiltrar lá. Pra gente se infiltrar lá, então eu já arrumei roupa pra todo mundo. Se liga. Caraca, mano. Você pensou em tudo, velho. Pra você. Valeu, valeu. Ah, é roupa que eles usam? Sim, é roupa que eles usam. Porque depois que o Krins explodir tudo, todos nós, Ericão, depois que você já fazer o maior furdúncio, nós vamos ter que entrar lá e invadir e entrar como se fosse... Ah, entendi. Porque, tipo assim, vai ter meio que a briga deles, entre aspas, né? Aí a gente vai chegar no meio do furdúncio e vai falar, mano, é aqui que aconteceu essa briga e tal? Sim, exatamente. Cara, você pensou muito bem isso, mano. A gente vai ser meio que a equipe de resgate. Vocês precisam de ajuda? Tipo isso. É, vamos ajudar os feridos. Boa. É isso. Mano, foi muito bom. Mas pra isso, também tem os equipamentos de manobra 3D. Vocês já ficaram sabendo disso? Alguém tem? Cara, eu não. Eu tô só com o meu poder do Titã. Isso aqui que você tá falando? Isso mesmo. Eu não tenho. Eu não tenho. Então, vocês não sabem, mas o povo daquela ilha, Drank, eles andam com isso daqui pra poder se locomover melhor. E eu vou estar mostrando aqui tudo pra vocês, ó. Calma. Nossa, mas que isso tá... Mano, que plano foda, véi. Cara, ele pensou em cada detalhe do bando. Vai entrar o Ericão, tipo, um quenzo quebrando a muralha, né, deles. E o Ericão, tipo, ajudando. Olha só. Isso, a gente se infiltra. O Ericão tá todo equipado, mano. É, e a gente vai se infiltrar. Caraca, Drank. O meu tá guardado no meu baú. Já tá pronto. Beleza, deixa eu ver aqui. Tá todo mundo pronto. É isso, mano. Vamos ficar com a roupa aqui, mano. É isso aí. Aí, ó. Tá, agora é só eu ir pegar o meu no meu baú e a gente vai fazer esse ataque, pode ser? Mano, acho melhor a gente já ir com essa roupa, não? Com essa roupa? É, uma boa, né? Cara. E, mano, outra coisa. Não deixem eles ver por nada essa roupa branca, Ericão. De margem. É, não pode? Beleza, eu vou trocar. Não, não pode. Tipo, não deixa eles saber que eles têm titã, não deixa eles saber nada. Tudo faz parte do... Mano, desse plano foda. Então, boa sorte. Cada detalhe importa, né, mano? Calma. Galera, vamos dividir isso daqui, ó. Calma. Ó, seis aqui. Pra caso do gás acabar. Seis aqui. E tem mais seis aqui, ó. Pronto. Sim. Com certeza, meu mano. E eu tô focado em outra coisa também. O quê? Que é, tipo, pegar level, tá ligado? Ah, sim. Eu tô no nível três. Tentando ir pro quatro. Eu tô no quatro. É, bem facinha. Só você ir irritando. Então, vamos aí, pessoal. Vamos, pessoal. Beleza, partiu. Vamos embora. Cara, só que primeiro a gente tem que achar as muralhas. Esse é o maior problema. Caraca, vamos embora. Vamos embora. Aê! Boa, rapaziada. Chegamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos embora. Achei, já tô vendo a muralha, já tô vendo a muralha. Vixe. O quê? Vem por cima, vem por cima. Tá, tá, tá. Caraca, tá ouvindo vídeo na entrada. O Cris, o Cris já destruiu tudo. O Cris já destruiu? O Cris já destruiu? Como assim? Sim, ele já destruiu lá e o Ericão pulou. Tô ouvindo. Ah, o barulho. Tô ouvindo. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Olha lá embaixo, olha lá embaixo. Tem titã. Tem muito titã. Eu falei que eu ia atrair todos. Beleza. Olha ele aqui. Olha o Cris aqui. Nossa. Ele não consegue passar. Vamos pular pra lá? Não, não, calma. Tem gente por aqui, tem gente por aqui. Beleza. Você tá vendo tudo isso? Cara, tem o quê? O Cris tá conseguindo bater nos dois. O Cris tá contra os dois? Beleza, faz o seguinte. Bater nos dois. Eu tô com picareta aqui. Eu vou quebrando alguns blocos pra gente se infiltrar aqui dentro, sabe? Ficar escondido por enquanto. E o que que acontece? Quando acabar a batalha deles, tipo, tiver no final, sei lá, a gente chega. Entende? Tipo isso. Pode ser. Mas e o Ericão? O que que será que aconteceu com o Ericão? Não sei. Oi. Cuidado com esses fios que tá vindo pra cá, o Crazy. Beleza. Tem que tomar muito cuidado. Tá. Eu vou fazer umas paradas meio loucas aqui, mano. Tipo, pra gente se... Eu tô observando tudo. Vem aqui, ó. Qualquer coisa, ó. Se liga, vem cá. Entra aqui pra você ver. Qualquer coisa, eu faço isso aqui, ó. Aí fica nós dois juntinho aqui, viu? Tá, Draga. Você tá de tiração. No meio de uma guerra, você acha que eles não vão perceber. Calma. Eles não vão ver um bloco... Um monte de bloco de pedra. Opa! Mas é diferente. O quê? Eles tão ali embaixo. Toma cuidado. Olha. Olha. Mano, sabe o que que eu acho que a gente tem que fazer? Cadê, cadê, cadê? Ir lá pro outro lado. Lá pro outro lado? Aqui, ó. O Ericão aqui embaixo, aqui, ó. Ali embaixo ali, ó. O Ericão pulou. O Ericão tá lá. Então tem... Calma. Tem dois titãs ali já. Sim. Fechou. Vamos ficar mais recuado. Você quer mudar de lado? Mudar de posição? Mano. Transformar de tambor e zéquer, velho. O Ericão tá preso ali. Aquele Ericão ou o colossal? É o colossal. Tá. Tem alguém atirando. Vem pra cá. Tem alguém atirando. Vamos por aqui. Vem. Vem por cima, por cima. Tô aqui. Boa. Vamos lá pro Gato. Vamos lá pro Gato. Vem lá pro Gato. Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos pular naquela casa ali. Que casa, que casa? Aqui, ó. Tá. Vamos. Beleza. Tô aqui. Nossa. Fica no shift. Beleza. Fica no shift. Tô no shift. Tô no shift. Tá conseguindo ver tudo? Tô conseguindo ver tudo. Nossa, uma batalha. Cara, vai ser muito ruim se a gente perder um dos nossos aliados. Tomara que ninguém morra. Não, acho que não. Fomos titãs, cara. Muito forte. Crazy. Qualquer coisa, entra aqui, ó. Beleza. Faz um buraco aí. Aqui, ó. Boa. Não, só de último. Eles sumiram. Aí, ó. Vê se tá bom. Tá, ele foi derrotado. Ó, a gente tá aqui no... Fiz aqui um buraco pra gente ficar aqui, mas beleza. Então, agora acho que a ameaça acabou, né? Agora tem que ver se o Ericão vai conseguir escapar. Ó, eu tô andando por aqui. Eu acho que ele escapou. Tá, é o Breno. Eu tinha visto uma capa. E aí? Falei, eu acho que é diferente de gente. Eu tô com essa capa aqui. Oxe. Galera, é aqui que tavam pedindo ajuda. A gente veio resgatar vocês. E vocês são? Ah, quem são vocês? Nós somos da polícia militar. Ajuda. Do interior. Ah, tá. Cara, tinham 50 titãs aqui dentro. Estouraram a muralha. E agora vocês aparecem? É, só agora? É que a gente tava longe, é. É, eles são do interior. A capital deve ter me mandado reforço. Somos a ajuda que estava disponível. Então, o que que aconteceu? O que que aconteceu? Ele é chamado nós aqui. O que aconteceu? Cara, olha pra trás. Ó, cara. Caraca. Tá realmente, tá realmente perguntando o que aconteceu, sério. Mano, dois titãs invadiram e, tipo, deram titãs muito diferentes. É, um era totalmente... Dois titãs? Não, não, calma, calma. Tinha um terceiro. Tinha muitos titãs, velho. É, mas não eram titãs normais? Não, não. Um era... É, a grande maioria, sim. Mas dizem que faz mais de 100 anos que ninguém invade aqui? É. Hoje, hoje, acabou. Caraca, cara. Era... Um era um titã vermelho e outro era... Não sei, parece um titã com armadura, basicamente. Olha, um parecia que usava uma armadura, tipo, ele era, tipo... Não era tão grande quanto os titãs. Eu acho que tem um pouco mais do tamanho deles. Mas parece que usava uma armadura. Outro era gigante, tipo, colossal mesmo. Muito, nunca vi um titã assim, olha que luta muito contra os titãs. E tinha um outro também que eu estranhei, que... Era um titã que lutou contra um outro titã, mas eu não entendi nada. Oxi! Tinha muitos titãs pra cuidar na cidade, e esse aí foi o menor do meu problema. E tem mais algum aqui dentro? Não, né? Não. Pelo que eu vi, não. Não fiz a limpeza ali. Por enquanto, não. Mas a gente vai ter... Cara, eu não vi vocês até agora, velho. Como vocês... Gente, vocês têm gás? Eu gastei quase todos os meus gás. Esse era que tá bem escasso o meu equipamento. Eu tenho... Não, mas aqui, eu tenho alguns comigo aqui também. E... Obrigado. Eu tenho uma dúvida. Como que a gente vai fechar aquilo ali? Cara, isso não é quase isso. Cara, a gente precisa se preocupar em deixar a muralha salva, por enquanto. Não, a minha preocupação é... Como assim que só mandaram reforços agora, com tudo o que aconteceu? Eu tava desde o começo, só que eu tava lá pro lado esquerdo. A gente não tava disponível porque tinha muito titã pra gente matar. E muita gente pra salvar. Quase que a gente não conseguiu. Eu acho que tá vindo mais gente também. Sim, eu também acho. Agora já não adianta nada. É, agora... Cara, agora a muralha já caiu. A gente vai ter que pensar em como arrumar essa muralha. É isso sim. É. Porque tinha outras pessoas que estavam em missão. Então, mandaram só a gente e deve chegar mais gente por aí. Então, ou seja, só tem nós três disponível. Bem, vocês são de qual tropa que eu não sei até agora? Eu sou da polícia militar e os dois são da tropa de exploração do interior. Isso, cara. Interior? É, vocês viram de qual muralha? Da Maria. Né? É, tá. É, um pouco longe, né? Então, faz sentido. Diferente. É, achei diferente, né? Demoraram um pouco, mas é diferente. A gente tem que pensar agora como a gente vai resolver esse problema aqui. É, e saber mais sobre os titãs estranhos que apareceram. Tá, tá. Então, qualquer coisa você chama a gente. E você é o capitão daqui, pelo visto? Sim, eu sou o capitão da tropa de exploração daqui. Qual é o seu nome? Breno. Ah, qualquer coisa, Breno, você pode contar com a gente. Vemos de bem longe, por isso que demoramos um pouco. Mas conseguimos derrotar muitos titãs. Meu equipamento tá bem escasso, minha espada quase quebrando e pouco gás. Mas eu vou fazer de tudo pra estar ajudando aqui. Esses aqui são meus companheiros, beleza? É, a gente tá sempre disponível. Trancão. E eu sou o Ericão. E eu sou o Crazy. Tá, então, muito prazer. Olha, qualquer coisa aí que vocês precisarem também, se quiserem alguma missão, falem comigo. Eu geralmente fico ali no Quartel General. Mas pra vocês já arranjarem um lugar pra dormir, ali pra trás do Quartel General também tem vários hotéis. Vocês podem ficar por um tempo. Ah, então eu banho nessa. Se você acha bom a gente ficar junto também? Bom, isso aí, tanto faz. Aqui é a capital. Era pra ser seguro, né? Mas a única entrada agora aparentemente que os titãs têm é por aqui. De resto, se acontecer alguma invasão, vocês vão saber, né? São titãs. Não é difícil de saber. Tá bom. Qualquer coisa, a gente faz de tudo pra ajudar vocês daqui, beleza? Tá. Então, é isso aí. Boa noite pra vocês. Obrigado pela ajuda. Valeu e até mais. Falou. Eu vou pra lá também. Ô, Dranc e Ericão, vem cá que eu preciso conversar com vocês. Pelo visto, deu tudo certo. A gente conseguiu entrar aqui nas muralhas. Ninguém desconfia de nós. Então vamos deixar tudo assim por enquanto, beleza? Com certeza. Vamos. Tudo certo, mano. Vamos dormir, velho. Sim, mas a gente tem que... De preferência nós três juntos. Que que é isso, cara? Depois de uma batalha dessa, você me solta uma dessa, cara? Tá vindo gente lá. Vamos, vamos, vamos. Boa noite, galera. Falou, rapaziada. É isso. Falou, Ericão. Boa noite. Falou então, mano. Boa noite, até amanhã. Boa noite. Boa noite.